No princípio, quando Carol e Léo começaram a namorar, teve uma pessoa até que me disse assim, ah, se fosse com a minha filha eu tava deitada chorando. Eu falei, o quê? Porque tem uma estatura menor? Pra mim, o que importa é o que a pessoa é. O Léo, ele é um gigante. Eu não sabia quem era não, aí quando eu cheguei na casa dela, ela abriu a porta e olhou pra mim, olhou pra Carol, olhou pra mim, aí me falou, filha, mamãe criou com tanto carinho, criou você pra ser uma princesa, mas Branca de Léo é sacanagem. A CIDADE NO BRASIL